Tiago Santana E essa vai pra galera da boleia Cada quilômetro que eu rodo pelas estradas Bate uma vontade louca de voltar pra casa Na boleia do meu caminhão, ouvindo o modão Oh, saudade que mata Oh, saudade que mata Saudade da minha amada A cada acelerado o coração dispara Saudade da família que deixei em casa Quem ama sabe que a distância maltrata A duzentos por hora, a senhora marcada De tarde, de noite ou pela madrugada Tenha certeza, amor Que eu vou voltar pra casa Tiago Santana Cada quilômetro que eu rodo pelas estradas Bate uma vontade louca de voltar pra casa Na boleia do meu caminhão, ouvindo o modão Oh, saudade que mata Oh, saudade que mata Saudade da minha amada Oh, saudade da minha amada Oh, saudade da minha amada A cada acelerado o coração dispara Saudade da família que deixei em casa Quem ama sabe que a distância maltrata A duzentos por hora, a senhora marcada De tarde, de noite ou pela madrugada Tenha certeza, amor Que eu vou voltar pra casa A cada acelerado o coração dispara Saudade da família que deixei em casa Quem ama sabe que a distância maltrata A duzentos por hora, a senhora marcada De tarde, de noite ou pela madrugada Tenha certeza, amor Que eu vou voltar pra casa